Então, vamos aproveitar que você vai correr no sábado, já vou te passar algumas informações que você pode fazer para o sábado. Cinco quilômetros, você não precisa fazer muita coisa de consumo de carboidrato. Então, o que você deve dar atenção? Primeira coisa, água. Você vai calcular 50 ml vezes o seu peso. Você pode tomar isso de água na sexta e no sábado até o horário do sapró. Aí, você começa. O café da manhã, carboidrato normal, o que você come, vamos supor. Você tem hábitos de comer o quê no café da manhã? Eu como dois ovos, um integral e gosto de tomar no café preto. Perfeito. E o fruto. Excelente. Então, pode fazer isso daí. Isso normalmente é umas sete horas da manhã, oito horas. E menos, umas seis horas, seis e meia, já estou tomando meu café. Beleza. Então, seis e meia da manhã, você vai tomar o café. Quando for nove horas, você come frutas. Pode comer frutas. Aí, almoço em diante é aonde você vai começar a ter uma estratégia. O que você já pode fazer? Igual como você falou do macarrão, vai o macarrão. Duzentas grãos de macarrão. Se você quiser colocar a salada, umas cem gramas de carne, frango, seja qual for. E se você quiser, você pode acrescentar um suco. Suco de fruta, suco de laranja, suco de uva. Isso, vamos supor, que seja meio-dia. Três e meia, três e quarenta. Antes de você sair de casa, você vai fazer um outro lanche. Aí, você não consome nada que tenha proteína, nada que tenha fibra. Por exemplo, esse pão integral não é interessante. Por quê? Esses tipos de alimento demoram para fazer digestão. Então, comer isso antes do treino, antes da prova, não vai ser legal. Então, se é sete horas alargadas, seis horas da tarde, você vai tomar líquido só. Leva numa garrafinha, suco de uva. Trezentos ml de suco de uva. Só isso. Precisa de mais nada.